Diretamente Restantes Love Fuck Restantes Love Fuck É, é o DJ vai que MC Liro Quando eu era menorzão Eu ficava na minha rua junto com a rapaziada E uns loki lá na esquina plantado na boca E eu observando ele chacoalhando a lata Quer fumar? Vai fumar Quer beber? Vai beber Mas não enfrente a nossa molecada A disciplina mandou salve e pediu pra avisar Quando tá na nossa favela não pode faltar Mas dá orgulho pra sua mãe menorzão E não deixa ela ficar triste com você não Essa vida bandida é ilusão Tudo que eu te falei, cena com a sua visão Minha senhora Toma a conta do menor Faz de ele que dá valor Se não vai ficar só, fica só, fica só Minha senhora Toma a conta do menor Faz de ele que dá valor Se não vai ficar só É o DJ Mike É o DJ Mike É o DJ Mike É o DJ Mike A maizinha acorda todo dia De madrugada Pra poder sustentar ele Que acorda só quando quiser E não trabalha sustentado dentro da favela Isso não pode acontecer Ele até xinga ela Manca uma mina que nem sabe onde é o seu lugar Vende as coisas que a mãe rala Pra poder comprar Isso não dá pra admitir É muita atiração E sua coroa tá jogando Joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão E joelho no chão Minha senhora Toma a conta do menor Faz de ele que dá valor Se não vai ficar só Fica só, fica só Minha senhora Toma a conta do menor Faz de ele que dá valor Se não vai ficar só Fica só, fica só Fica só Fica só Fica só É o DJ Mike É, é É o DJ Mike É, é Toma a conta do menor Faz de ele que dá valor Se não vai ficar só Se não vai ficar só Se não vai ficar só Amém.